Parte da cidade amanheceu assim, coberta pela fumaça. A queimada no Jardim Botânico começou na terça-feira e chamou a atenção de quem passava pelo local. Meu Deus, que tristeza, porque o ser humano faz isso. As imagens são de dar dó. Impressionante, mas na cidade o fogo se propaga. Era por volta de 10h30 da manhã quando o Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado, que dava conta de que um incêndio estava acontecendo aqui no Jardim Botânico, em Goiânia. As chamas começaram neste lado do parque. Esta área, que geralmente não é frequentada pelas pessoas, não tem trilhas. E daqui, rapidamente, como as copas das árvores são muito altas no Jardim Botânico, o fogo subiu. Naquele momento, no final da manhã, deu o que chamam de um pé de vento, que são ventos fortes aqui na região. E as fagulhas atravessaram a avenida e partiram para o outro lado do parque. Aquele onde tem pista de caminhada, onde tem o lago, onde tem várias trilhas e muitas pessoas frequentam. A partir dali, o fogo ficou mais perigoso e começou a se espalhar rapidamente pela reserva. E houve uma propagação muito rápida desse incêndio, devido a vegetação estar muito seca, a baixa umidade do ar, e também os ventos que colaboraram. Então, a partir de então, a gente solicitou reforço em efetivo, em viaturas. O pessoal da AMA também esteve envolvido aqui na atuação. Tivemos apoio também de três caminhões-pipa da prefeitura. E o que nós verificamos é que o fogo não estava se alastrando somente pela parte de baixo, a parte do solo. Então, ele subia muito fácil para a copa das árvores e havia essa propagação pela parte superior. A gente está aqui para mostrar o resultado desse incêndio no Jardim Botânico. A gente ainda vê alguns pedaços de madeira em brasa, outros como aquele ali pegando fogo, inclusive. Só que não tem mais o perigo de se espalharem essas chamas. Uma vez que essa área aqui já foi atingida e, nesse momento, está isolada. Inclusive, o corpo de bombeiros levou mais ou menos 10 horas para fazer o controle desse incêndio. O Jardim Botânico tem mais ou menos 100 hectares de área total, entre essa e a outra que fica do lado de lá da avenida. Para vocês terem uma ideia, 20% do parque foi consumido pelas chamas, o que equivale a mais ou menos 20 hectares. Ou, para ficar mais fácil, uma área de 20 campos de futebol reunida num lugar só. Nós dividimos as equipes em várias frentes, construímos bastante aceros e, do parque como um todo, a gente conseguiu preservar mais de dois terços de sua área. O combate feito pelo corpo de bombeiros começou por volta das 10h30 da manhã e se estendeu durante o dia por mais ou menos 10 horas. O fogo só foi controlado por volta das 8h30 da noite. O corpo de bombeiros fez os aceiros utilizando abafadores e sopradores. Também foram utilizados 26 mil litros de água para ajudar a controlar as chamas e fazer com que elas não se espalhassem. O fogo veio consumindo o mato até aqui e foi acabar, ou seja, ser controlado, próxima a essa área do lago aqui no Jardim Botânico. As equipes voltaram ao parque meia-noite e monitoraram a reserva até 2h30 da manhã. A gente está realizando as atividades de rescaldo, verificando os possíveis novos focos de reignição e realizando também o monitoramento em toda a extensão do parque, inclusive na área 2, que a gente conseguiu controlar, para que não retorne o foco de incêndio lá. Quase 24 horas depois do início do fogo, ainda era possível ver a fumaça, mesmo a quilômetros de distância. Neste tempo já tão seco, uma queimada como essa piora ainda mais a situação. Um grande prejuízo, principalmente para a fauna e a flora aqui da região. A gente sabe que tem animais aqui nessa região do parque, tem macacos, capivaras. Além da parte da vegetação em si, é uma grande perda para o meio ambiente. Então o trabalho que a gente vai fazer é esse monitoramento. A AMA está avaliando tudo o que aconteceu no parque e as oportunidades de melhoria que tem futuramente, para a gente conseguir conter melhor e evitar a propagação do incêndio nas dimensões que se tomaram aqui.